E aí, família! Beleza? Tudo bem com vocês? Joabson, onde você vai pescar hoje? Hoje vou estar fazendo uma pescaria para vocês aqui no rio Tomaizão, em Cardoso, São Paulo. É, ponto já é conhecido aí de vocês, tá? Aqui, ó. Na verdade é o que sobrou, né? O que sobrou do rio Tomaizão, né? Tá só, tá vendo? Tá secando cada dia mais, ó. Tá só um pouco de água lá, ó. Mas esse cenário é ideal para a pescaria de traíra. E vocês sabem, toda vez que eu venho aqui neste ponto, eu vou falar para você. A pescaria é de tirar o fôlego. Então já acompanha esse vídeo aí, você que gosta de uma pescaria caipira, de traíra, varinha de bambu. Já senta no sofá, pega a pipoca, a Coca-Cola e bora pescar tudo. Família, tá vendo aquele pessoal lá, ó lá, ó. Vou puxar aqui que vocês vão ver eles lá, ó. Não estão juntos, não, ó. Pararam os carros ali, ó lá, ó. Pararam os carros ali na ponte, ó. Eles estão indo ali, ó, porque no vídeo, nos meus vídeos, eu ensino a pegar camarão ali, ó. E eles estão indo ali no lugar bem certinho, ó. É aí mesmo, ó, nessa direção aí, ó. É, você vai ver os alecrim aí, ó. Você entra dentro da água, mais ou menos até no joelho. Olha lá, ó. Ali eles vão pegar camarão, tá vendo a ponte lá, ó. Aquela ponte lá, é que leva lá pro rio Turvo, ó. Desta ponte aí do rio Tomaizão, até lá no rio Turvo, vai dar mais ou menos mais uns nove quilômetros. Essa é a importância de você ser inscrito no canal do Joab, seu pescador. Porque além de assistir uma boa pescaria, você fica por dentro dos melhores pontos da nossa região. E as dicas aqui é verdadeiras, porque o meu compromisso é com vocês. Porque sem vocês, esse canal não é nada. Família, olha só. Eu tô usando uma varinha de bambu de uns dois metros e meio. E eu vou mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó. Ó a ponta dessa vara, ela é bem grossa, ó. Tá vendo só? Por que você tem que utilizar a vara com ponta grossa pra pescar traíra? Porque geralmente as traíras estão no meio das quiçassas, no meio dos matos. E quando ela pega, ela corre pra dentro da quiçassa novamente. Se você tá com a vara de ponta mole, você não consegue tirar ela, tá? Aí eu coloco uma boinha, ó. Um encastorzinho e um achumbadinho, ó. A pescaria hoje vai ser no lambari, tá? E eu trouxe o sebo também. O sebo também tem dado muito resultado. Então vai ser a isca, vai ser lambari e o sebo. Bora iniciar a pescaria, né? Ó, 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 ó. Vocês viram lá? Vocês viram? Vocês viram que reburjou uma... Alguma coisa grande aqui? Um pouquinho mais na frente? Se for traíra, vai pegar. Pode ter sido um tucunaré também. Mas se for tucunaré com isca morta, é difícil pegar. Vamos ver? Pode ter sido um tucunaré, né? Traíra não tem boi não, viu? Vamos ver? Se é traíra, ela tá... Ainda ela pega. Pegou. 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 Meu Deus. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do toco. Olha. E era traíra mesmo. Olha o tamanho desse toco, cara. Não tem erro. Vem que vem babando no lambari. Olha só. Menino. Coisa linda de se ver. Olha. Bom, né? Só é a primeirinha. Não é nem 4 horas da tarde ainda. Tem muita pescaria ainda pra frente, hein? Bora atrás da próxima. Será que era piranha? Acho que era piranha. Vou pegar de novo. Que... Vai ser o coração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Pode ser. Vamos lá. Vamos. E aí E aí É uma trairinha Por isso que pegou duas vezes e soltou, tá vendo? Tamanhezinho da trairinha Pegou a primeira não veio Depois veio e pegou de novo Aqui eu vou soltar Fiotinha É Aí Ó Ó Nossa Você viu? Perdi, hein? Vou jogar lá de novo, de novo, no mesmo lugar, hein? Vamos lá Vamos lá Meu, é isso, cara Oi, eu peguei uma traíra ali Você não quer levar pra você, não? Hã? Traíra? Ô, deixa eu te falar A traíra que pega aqui é aquela amarela ou a preta? É amarela Tem uma traíra lá no saquinho, não Se você quiser levar pra você Quando eu morava lá na companhia lá Quando eu morava lá na companhia lá Eu morava na minha casa Novo Lagos Eu tinha quatro anos Dois anos e meio de idade Ele e a mãe dele Ia lá no aterro lá, mano Enchia saco desse salgoia dele Traíra? É Aí, ó Nossa, essa é grande Meu Deus Aí, ó Boquinha da noite aí, ó Ah, família Não foi fácil pegar essa outra traíra, viu? Tava conversando ali com o pessoal ali, ó Aí, ó Dessa traíra aqui, daqui, ó Aí, ó É esverdeada, né? Quer levar? Pode levar pra você Pode levar Eu vou falar com o Juruna, Juruna Foi eu peguei Aqui, ó Não tem como você falar que você pegou Porque eu coloco no YouTube Ah, é? Eles vão ver lá Ah, você não foi você que pegou, não Não, mas o Juruna ali Tem problema estar filmando vocês, não, né? Não O Juruna Rapaz Eu levei uma mordida De um trem desse Pegou bem no cantinho da boca Parte mais difícil pra tirar Mais uma Outra piquititica É, família Eu tô Aguentando até aqui, ó Pra ver se eu faço conteúdo mesmo Olha Os pernilongos Tá doido Tá me mordendo aqui, ó Vou falar pra você, viu? Aí, ó Outra piquititica Eu vou sortar essa aqui também, viu? Ó, família O lambari que eu trouxe Acabou Agora eu coloquei, ó Coloquei o sebo, ó Eu vou só pegar só mais uma no sebo E eu já vou embora Ei, família A noite caiu Primeira vez que eu fico aqui Até de noite É Bora só seguir esse trilheirinho Que tem aqui, ó E ir embora pra casa Tô fraco, fraco, fraco Os pernilongos tirou tudo Meu sangue Tá difícil caminhar aqui Mas pensa no sofrimento gostoso Amanhã já dá vontade de voltar de novo Ai Ficar esperto agora com cobra, né? Ainda bem que tem o freche do celular aqui Já ajuda, né? É isso aí, família Muito obrigado, tá? Pra você que assistiu até este exato momento E até o próximo vídeo de pescaria Se Deus quiser Meu carro tá lá longe Vou ter que ir lá Caminhar lá pra pegar Tchau Obrigado Irru Tchau 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 Tchau